Esse módulo tiristor, ó, tá aqui. Por que é módulo Alan Tiristor? Porque ele vem composto por dois tiristores, tá? Então um módulo tiristor é composto por dois tiristores. Quando a soft é muito grande, aí vem tiristor de disco, que é um tiristor no disco, né? No caso, no disco tem um tiristor, então daí no caso tem que ser dois tiristores de disco por fase. Por isso que aqui tem um módulo por fase, porque no módulo já tem os dois tiristores conforme o diagrama do desenho aqui. Semicron, a marca, tá? SKKT57-16E. Essa é o datasheet dele aqui. E aí, de cara aqui, ele aguenta até 57 amperes e 1.600 volts. Pela informação aqui que tem no código dele, que eu sei de cabeça. Mas facilmente, se você pesquisar no Google, SKKT57-16E datasheet, vai ter aí as primeiras informações, você vai conseguir pegar todas essas características que eu tô te passando agora. E, Alan, eu consigo substituir o Semicron por outra marca? Você consegue. Uma marca hoje que tem muito aí, facilmente é disponível no Brasil, é a marca Ixis. A marca Ixis, você facilmente consegue substituir ela. Desculpa, consegue encontrar no Brasil a pronta entrega. Já a Semicron depende mais do nível de exportação, tá? E se você comprar direto da WEG, a WEG própria mesmo compra na Semicron. Então, acaba ficando mais caro o seu conserto na hora da sua jornada 10K. Então, é sempre interessante comprar tiristores direto do Semicron. Ou o Semicron lá direto, que daí é importado. Ou até mesmo da Ixis, né? Nós, por exemplo, comprando muito aqui nas últimas remessas, também muito Ixis. Porque é fácil, pronta entrega, tem fornecedor aqui no Brasil. E consegue um preço baixo e custo-benefício muito bem. Uma marca muito boa aí, tá ok? A Semicron também marca muito boa. Ok? Então, o original aqui, vem esse aqui. E aqui daí, conexão, né? Pilo 3. 3. Cadê o 3? Aqui, ó. 3 aqui, ó. 3. Então, esse entra aqui. O 3 com 1 é um tiristor. Então, o 3 com 1 é um tiristor. E o 3 com 1 vai ser outro, né? 3 aqui. Não, perdão. O 2 com 1. 2 aqui, 1 aqui. 2 com 1 vai ser outro tiristor. Então, 2 com 1 é um tiristor. 3 com 1 é um tiristor. Qual que é o gatilho do 3 com 1? O gatilho do 3 com 1 vai ser o pino 6 e 7. Pino 6 e 7. O gatilho do 2 com 1 vai ser o pino 5 e 4. Pino 5 e 4, gatilho 2 com 1. E assim que você faz a interpretação no módulo tiristor. E é quando você vai precisar gatilhar. É essa a interpretação que você realiza. Ok? Ok? Charmes, como podemos testar os tiristores? Os tiristores você precisa passar por procedimento. Como que é esse procedimento? Primeiramente, você mede a resistência de gatilho. A resistência de gatilho tem que estar equilibrada entre elas. Dá sempre uma resistência baixa. Resistência baixa de quanto? 20 ohms para baixo. Depende muito da marca e potência do tiristor. Mas 20 ohms para baixo é a medição dos gatilhos. E aí, como você faz para conferir e ver se esse gatilho está funcionando? Você pode muito bem aplicar uma tensão, uma bateria de 9 volts. Nós temos aí várias lives, nós fazendo isso. Aqui eu mesmo fiz isso. Apliquei a tensão aqui no gatilho. E aqui, medindo o diodo, eu consigo verificar se está gatilhando ou não. Então, aí eu faço essa medição. E a outra questão também é, além do teste de gatilho, que é essas duas formas que eu passei. Você faz primeiro a medição da resistência e depois gatilha ele. Você também precisa negar. Como é que você nega? Mega os tiristoris. 3 com 1, 2 com 1. E aí, você coloca o seu megômetro entre o pino 3 com 1, entre o pino 2 com 1. E aí, você mede o nível de isolação na escala de 1000 volts. Quais critérios são ideais? Na hora que você negar, tem que dar a nível de isolação maior que 1K11. Considera-se a faixa de critério 1K11. Abaixo de 1K11, significa que a resistência está baixa desse nível de isolação. Precisa trocar esse tiristor. Acima de 1K11, significa que o nível de isolação está alto, está bom. Então, não precisa trocar o tiristor. 1K11 é o que você tem que considerar. E assim, medindo os gatilhos como eu falei, testando os gatilhos como eu falei, e medindo o nível de isolação dos tiristores, você certifica-se de que o módulo está bom ou não. Alô, na hora que eu fui negar, já estavam em curto os tiristores. Bom, se você já estava em curto, então o nível de isolação vai dar baixo, vai dar zero no nível de isolação. Menor que 1K11. Então, significa que está em curto, está com problema, com o seu tiristor. Show? Deus vai entender? E...